Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Ag. Automecânica de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. BDA gasolina, BDA gasolina. Só que esse é diferente, moçada. Vamos comparar aqui. Moçada, eu estava olhando aqui, estou fazendo um vídeo do S10 e eu olhei aqui, nós temos quatro corolas, moçada. Quatro corolas nesse exato momento dentro da oficina. E o mais importante, um de 98 a 2002. Um, geração, vamos lá, geração. Um 98 a 2002, um geração 2003 a 2007, um geração 2008 a 2014 e um geração 2015 a 2018. É isso, né? Esse aqui. Muito bem. Vamos comparar esses quatro carros? Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada desses quatro veículos? Então vamos. Olha aqui, o primeiro exemplar é o mais novo deles. É o Corolla 2015, 14, 15 e diante. Perdurou-se anominando até 2018, não é isso? Muito bem. Esse veículo está fazendo manutenção de freio e cubo. Certo? Manutenção de freio e cubo. Está aqui, pastilha de freio nova. Cubos. Inclusive as peças estão aqui. Os cubos que foram trocados estão aqui, as peças velhas. As pastilhas foram trocadas. Olha aí. Pastilha nova também, nesse lado. Pastilha troca. Pastilha, moçada, sempre troca o conjunto, certo? O eixo dianteiro. E a gente vai olhando aqui, ó. Câmbio automático. Certo? Como todo Corolla. Mas temos um estranho. Eugênio, coloca o meu Corolla aqui na rampa, por favor. O meu, o meu. Ó, moçada. Vou botar o meu aqui na rampa de fazer uma análise. Desses três Corollas aqui. Esse aqui, branco pérola. Vamos olhando aqui. O motor. O coxinho. Olha quem apareceu ali. E aí? Beleza? Olha, moçada. Está aqui o Corolla, certo? Câmbio desse lado. Vocês vão ver que a construção é sempre igual. Câmbio, motor. Essa travessa aqui, ó. Vocês vão perceber que ela é bem parecida com todas as outras travessas. Vou levantar aqui os dois Corollas. Daqui a pouco vamos dar um confere neles. A bucha de bandeja. Sempre parecida. Sempre igual. Olha só. Na frente, carretel. Atrás. Aquele bolachão. Essa bucha está ruim, tá? Não está muito católica essa bucha aqui não, hein? Vou até passar para o cliente isso aí. Que nesse caso aqui, moçada, como eu falei, não era uma revisão. Eu até comentei num vídeo de S10, vocês vão assistir por aí, que eu falei que era revisão. Não, é serviço de freio e cubo. Beleza? Colocar um parafusão aqui, meio... Sei lá. Que bom. Enfim. Chegando o meu aqui. Vamos usar esse aqui também como no vídeo. Os quatro que eu falei... Pode vir. Esse é o meu. Daqui a pouco eu vou me encerrar com ele, beleza? Os quatro que eu falei... Um é o meu, tá? Olha aí, ó. A partilha de freio traseira. A partilha de freio traseira foi trocada também. Aí o pessoal sempre critica o Corolla, por causa que a suspensão traseira não é aquela multilink, né? É eixo de torção. Esse eixão aqui, ó. Na traseira. Certo? O famoso carvão ativado aqui, ó. Corolla, como a gente sempre conhece, né, moçada? É aquele carro bem construído, né? Não à toa é o sedã mais vendido do Brasil e do mundo, não é mesmo? Vamos dar uma olhada aqui. Agora na versão 2008 a 2015. O senhor Hilux está agarrado na orelha dele. Posso levantar aí, senhor Hilux? Aí ele, moçada. Flash Neg. Mais uma coisa interessante é o motor do Corolla. Por mais que ele tenha evoluções... Tira a capa daquele ali pra mim, por favor. Perceba que ele tem a mesma engenharia. Sempre nesse sentido aqui, ó. Corrente aqui. Aqui tem a corrente de comando. A tampa de válvula. As velas. Coletor de escapamento aqui. Certo? O que é meio diferente é o meu. Lá que a gente vai ver aquele... O 2002... O 98 e 2002. Nesse aqui, ó. No famoso Brad Pitt. Olha que semelhança. De construção. Tampa. Corrente aqui desse lado. Coletor de admissão aqui. As bobinas ali. Filtro de ar naquele lado. Interessante, né? Olha o coxinho do motor também aqui, ó. Esse coxinho do câmbio superior. Aqui, ó. E esse outro coxinho aqui. Na mesma posição tem um coxinho. Na mesma posição, embora diferente. Claro. Nós podemos enxergar diferenças aqui no carro, né? Tem a diferença desse lado. Tem a diferença... Ligação recebida. Gravação interrompida. Muito bem, amassado. Então vocês estão vendo que eles têm uma semelhança na construção. Mas... São semelhantes, mas não são iguais. Como eu sempre falo pra vocês. Inclusive esse motor aqui é 2.0. E aquele ali é 1.8. Do Corolla Brad Pitt. Fazendo troca de óleo. Abastecendo. Olha o sangue novo do bichão aí, ó. Ah, máquina. Mas tá vendo aqui, ó. O alternador. Ah, e tem uma coisa interessante. O radiador tá aqui. O reservatório de água do radiador. Certo? E olha aqui, ó. O limpador de para-brisa. Bem aqui, ó. Tá na mesma posição. Vamos lá ver. Direção hidráulica aqui, ó. A gente comparando com esse aqui. A gente vê aqui, ó. Radiador. Para-brisa. Reservatório de água. Esse carro é a direção elétrica. Esse modelo é a direção elétrica. Beleza? Vamos erguer agora, amassado. Vamos olhar embaixo. Para colocar o óleo aí, né, Mirzi. Pode levantar aqui, milionário? Vamos levantar embaixo agora. Vamos olhar embaixo aqui. Usando esse e aquele lá. Usando... Vamos olhar embaixo. Quando acabar de abastecer o óleo naquele motor ali, a gente já levanta ele. E compara embaixo, amassado. Na minha opinião, esse modelo aqui é o mais bonito de todos. Esse aqui, ó. Esse tubarãozão aí. Em segundo lugar... Ah, todos são bonitos, na verdade, é. Vamos falar a verdade. Corolla, todos são bonitos. Né, Dimas? O Dimas vai inventar alguma fake news aí, mas todo Corolla é bonito. Como eu falei para vocês, já comentei em outros vídeos. Todas as outras marcas eu acho que vão abolir os sedãs. Ninguém consegue vender igual a Corolla. Ninguém. Corolla vende, em tempos normais, cinco, seis mil carros por mês. As outras vendem quinhentos. Então ninguém... Até o Civic, que é o grande rival, vende nem metade disso por mês. Então, vamos... A Toyota... As outras marcas vão abrir mão de sedã. Percebam como eu falei para vocês, sempre a semelhança da engenharia na construção dos veículos. O eixo arrastado aqui. Eixo arrastado. Pastilha de freio na traseira também desse modelo. Certo? O eixo arrastado. Olha o canister aqui. Carvão ativado. O tanque. A qualidade de construção Toyota que todo mundo conhece, né? Tudo passadinho, certinho no lugar. A suspensão, como eu falei para vocês, se eu arrumar uma posição aqui, na frente, bucha e carretel. Na traseira, o bolachão. Também parece que está meio cansadão. Esse Corolla aqui está fazendo serviço de tampa de válvulas, moçada. Esse aqui, troca de óleo e filtro. Filtro novo, já foi colocado. Então percebam, a suspensão tem a mesma construção, muito parecida. Vocês vão ver lá no meu, quando 2002, vocês vão ver a construção daquele meu, vocês terão a base. Câmbio automático, o motor aqui, câmbio automático aqui. Freio disco na traseira, como eu já falei, porque eu falei isso aqui. Ah, não, o Brad Pitt também é freio disco na traseira. Levanta o seu aí para mim. Levanta o seu aí para mim. Então, moçada, a partir dessa geração, o Corolla começou a vir com cinco furos na roda. Tá vendo? Cinco furos. Olha quem tá ligando, olha quem tá ligando. Quer ver? Olha só quem tá ligando. Diogão. Vou atender ele, peraí. Retomando o raciocínio, o Diogão, o Diogo Micheletti está fazendo um escorre. Vocês viram ele ligando, ele tira até um print da tela. Muito bem, moçada. Mostrei para vocês aqui agora, os Corollas, as semelhanças entre eles, né? A estrutura, o monobloco, suspensão, bem parecido. Eu estava falando dos... A partir desse ano... Não, olha quem chegou. Olha quem chegou. Olha quem chegou. Tom Garbosa. Garbosa. Olha quem chegou agora tratamento de pele. Dá uma olhada. Olha isso aí, moçada. E aí? E aí, moçada? Oscar goes to... Olha a Garbosa lavadinha, moçada. Sensacional, né? Foda lá. O Mil Grau. É sempre ele, moçada. Mil Grau. Você vai fazendo vídeo novo, Mil Grau. Nós aí, né? Estamos aí para ajudar, né? Compromisso ali. Anilde! 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 Ficou bom? Sensacional. Ficou bom? Sensacional. A gente caprichou nas letrinhas. Bom, caprichou nas letrinhas. Fala, pessoal, o que você fez aí. Foi feito aqui uma descontaminação aqui nessa letra, né? Normalmente, a maioria das Hilux que tem esses pneus BF, eles encaixem, né? As letrinhas bonitas. A gente tem cuidado com isso aí para o cliente que gosta, né? Dá uma olhada aqui para você ver. Aí, moçada. A gente tem aquele cuidado, né? Especial nas alavancas aqui, lá no volante, por causa que nós estamos nessa época aí muito difícil aí na pandemia. Então, a gente tem cuidado na hora da entrega também, viu, Nen? E um brindezinho aqui, tá? Ó, balinha aqui para o cliente. Tá ajeitando aí. E botou até um saquinho de lixo aqui? É um saquinho de lixo? É, ó lá, ó. Ó aqui, ó. Saquinho de lixeiro com a parceria com a Radiadores Catarinense, tá? Não, top. Sensacional. Aí, moçada. Garbosa, ficou boa? Mandei o Mil Grau dar um talento nela aí, ó. Olha aí, moçada. Limpona. Sensacional, né? Ficou linda. Linda, moçada. Olha o dia só. Que beleza. E parece que vai passando o tempo e vai ficando mais bonita, né? Top, top, top. Beleza, Mil Grau. Obrigado. Aí, moçada. Depois da participação da Garbosa do Mil Grau. Olha aí, ó. Que beleza, hein? Olha aí, moçada. Essa caminhonete passou por uma revitalização aqui na minha oficina, na Águia Automecânica. Você quer que a sua caminhonete fique licitada? Manda ela pra cá que a gente deixa ela assim, ó. O que a gente fez nessa aqui, tá fazendo aquela lá, ó. A gente tá fazendo aquela lá. Tá fazendo nessa aqui, olha aí, moçada. Tá fazendo nessa aí, ó. Revitalização. Toda a ordem é precedida pelo caos, né? Agora tá aí a caminhonete. Assim. Mas ela vai ficar assim. Gostaram? Show de bola, né? Muito bem. Como eu estava falando, estava falando dos parafusos. A partir dessa geração, o Corolla começou a vir com roda de cinco furos. Perceba aí. Eu sempre digo o seguinte. Eu só respeito o carro com cinco que tem cinco furos na roda e caminhonete que tem seis, hein? Né, milionário? Olha, e essa geração ainda tinha quatro furos, ó. A impressão que dá... Não, não. Na minha opinião, a impressão que dá quando o carro tem cinco furos na roda é a impressão que ele tá num nível acima, né? Ele já tá num porte mais avantajado. E até a própria... A ancoragem das rodas necessita de um parafuso a mais. Essa é a impressão que dá. Essa é uma percepção, certo? Ou seja, às vezes não tem nada a ver com o que eu falei. Mas que pega mal um carro com três parafusos na roda, pega, né? Vamos falar a verdade. Muito bem, moçada. Tá aqui a suspensão traseira. Como eu falei pra vocês, o mesmo eixo, o mesmo eixo de torção, certo? Vocês perceberam que é uma coisa interessante? Todos os estabilizadores é dentro do eixo, ó. Aqui no Brad Pitt, geração 2003 a 2007. Eixo torção, estabilizador dentro do eixo, certo? Nesse aqui, o famoso tubarão 2008 a 2014, também, eixo estabilizador dentro, a barra estabilizadora dentro do eixo. E naquele ali, o 15 a 18, já tivemos uma atualização. Então, o estabilizador dentro do eixo, com um cálcio no meio. Com certeza, estava dando barulho aqui nessa parte traseira e teve uma atualização, ó. Esse é o primeiro com essa atualização aqui. Vocês estão percebendo? Muito bem. Mas a estrutura, a construção dos veículos, permanecem a mesma. Vamos lá mostrar pra vocês a suspensão dianteira daquele Corolla ali. Participação de todos os mecânicos. Em Flash Neg, milionários, e ele mesmo. O filho preferido, dona Salete. Ô, me ensinei, você está tudo desenhando nos braços, era assim? Ou você estava pintando mais? Era assim, meu filho? Meu Deus do céu, meu filho. Baixa os braços aí. Estou brincando. Não, tranquilo. Viu, moçada? Aqui é um menino de ouro. Isso é um menino de ouro. Deixa eu trabalhar. Moçada, ó. Nesse lado aqui, ó. Suspensão, novamente. Bucha carretel aqui na frente. Bucha carretel. Na traseira, bolachão. Olha aí. Moçada, dá uma olhada pra mim depois dos meus olhos. Eu tenho uma trinca aqui, ó. Moçada, eu estou filmando e eu achei uma trinca talvez aqui, ó. Menino chinês ia achar também. Mas vê se é só trinca, ou só é... Só o sinal da usinagem. Perceba aqui, moçada. Um sub-chassis aqui, certo? O famoso agregado. Claro, esqueci de fazer esse comentário, ó. Tem sempre... Tem um coxinho de molde de câmbio bem aqui, ó. Olha ele preso aqui, ó. Sempre tem um coxinho de câmbio aqui. Vou levantar aqui, ó. Não passa, moçada. Olha lá ele ali, ó. Essa peça aqui, ó. Essa peça. Sempre tem um coxinho de câmbio aqui atrás, ó. Um aqui. Vocês estão vendo? Vamos olhar nesse aqui. Olha ele aí. Aqui. Pode levantar aqui, FrecDag? Aproveitando que esse está baixo, daqui a pouco a gente mostra o coxinho do câmbio. Olha o motor. Esse está com a capa, né? Esse aqui veio com a Dual VVTi, certo? Temos aqui, ó. Reservatório do... Reservatório de água. Do para-brisa. Radiador. O coxinho do câmbio aqui. A corrente também. Nessa posição. Câmbio ali. Bateria. Filtro de ar. Percebam que a estrutura... Corolla é praticamente o mesmo carro, é o mesmo projeto, que vai sofrendo atualizações. Interessante, né, moçada? Talvez tenhamos aí a receita do sucesso do Corolla. O segredo do sucesso. O time que está ganhando não se mexe. Acharam essa receita? Vamos chegar aqui, vamos comparar no... No meu aqui, ó. Olha, a Carbosa e o Garboso, moçada. O que vocês acham aí? Minhas viaturas oficiais. Meu carro. Carro da Rádio Patroa. E a Garbosa fez participação especial no vídeo. Muita gente vai achar sensacional isso, né? Os almocedores também, moçada. Eles estão posicionados no mesmo lugar no veículo, ó. Aqui embaixo da torre. Na capa do paralama. E o traseiro é sempre no monobloco traseiro. Olha só. Nesse aqui, monobloco traseiro. E, ó. Olha o coxinho aí, moçada. Tá vendo o coxinho aqui? Olha ele bem aqui, ó. Sempre esse coxinho aqui atrás, aqui. Beleza, moçada? Então é isso aí. Flash Neg, tá agarrado na orelha. Certamente que sim. Aí, moçada. Os amortecedores. Como eu mostrei pra vocês, ó. Esse amortecedor traseiro também. Bem no monobloco. Esse aqui, essa geração. Também bem no monobloco, ó. Bem no monobloco. Então você percebe que o Corolla tem a mesma configuração de construção. A configuração é a mesma. Existem atualizações no carro. Por isso que eu acredito que dá pra gente pegar uma mecânica de um Corolla desses novos aí, meter num Brad Pitt desse. Eu vou meter num garboso, igual o meu. Vai ficar style. Style é a garbosa, né, moçada? Hã? Style é a garbosa. Vamos fazer o seguinte, moçada. Vamos dar uma olhada lá no... No primeiro Corolla brasileiro, que é o meu. Vamos dar uma olhada nele, lá. Porque a gente não falou dele ainda, né? Vocês vão ver as particularidades. Ou melhor, as semelhanças. Quatro modelos de Corolla, moçada. Olha que interessante. 2002. 2002 a 2000... Não, 98 a 2002. 2015 a 2018. 2008 a 2014. 2003 a 2007. Registro histórico, né, Bifesneg? Vamos pra escascar tudo ali pra tirar foto? Vamos? Olha ele aí, moçada. Chorando se foi. Chorando se foi. Quem um dia só me fez chorar. Passou cinco vezes na fila do Capricho, moçada. Peguei esse menino, moçada. Vocês têm que ver. Vendendo salgados, picolé. Foi, Bifesneg? Hoje tá aí, ó. Pai de família. Montador de motor de helicóptero. Aí ele, moçada. Não, vocês têm que ver ele gritando. Ele vive gritando, fazendo graça. Aí, moçada. Vamos agora no garboso. Vamos acompanhar as semelhanças que eu falei até agora? Muito bem. Suspensão. Na frente, borracha, bucha, carretel. Na traseira, a bolachão. Só que essa aqui é a bolachinha, né? Que é a menor de todas. Olha aí. Aquele coxinho do câmbio aqui na travessa. Olha ele aqui, ó. Deixa eu ver uma posição pra mostrar. Aquele, ó. Coxinho do câmbio na travessa. Câmbio automático aqui. Motor aqui. Netão. Tem um vazamentinho, tem. Vamos fazer um vídeo. Revisão de 200 mil quilômetros do garboso. Vocês querem? Se vocês querem, fala aí nos comentários. Revisão de 200 mil quilômetros do garboso. Na traseira, moçada, temos a grande diferença da traseira desses modelos. Esse modelo brasileiro tem uma espécie de multilink na traseira. Esse tem. Olha aqui que é interessante. A geração 98, 2002, tem multilink na traseira. E olha aqui. Um tirante traseiro daqui pra trás. Tá vendo, ó? Ancorado aqui nos tirantes. Aí temos um eixo na traseira. Certo? Com. Um eixo na traseira. Um eixo não. Não é um eixo. É um agregado. Tá vendo? Tem um agregado na traseira. Um subchassi aqui, ó. Agregado. Prende no monobloco. Coloca preso dos dois lados. Segurando a manga de eixo. Segurando toda a suspensão. A suspensão desse aqui é multilink. Beleza? Essa suspensão é multilink. A traseira desse aqui. Então, moçada. A gente vê que esse tem uma diferença. Esse tem uma diferença na construção. E os amortidores traseiros. Eu vou lá pelo outro lado. Os amortidores traseiros. Eles são... Eles são... Como eu vou mostrar pra vocês? Deixa eu mostrar aqui. Vamos lá. Deixa eu explicar pra vocês aqui. Mostrando que é melhor. Olha aí. Eles não estão no monobloco. Tá vendo? Eles estão também por dentro na torre. Por cima do... Por cima do... Da capa do... Como é que é o nome aqui, moçada? Tá fugindo aqui do paralama. Paralama. Nossa, quase que não sai. Do paralama aqui, ó. Tá vendo? Por cima da capa do paralama aqui, ó. Então, veja aí. Beleza, moçada? 100%. Deixa eu atender. Ali chegou um cliente. Já vou aí. Chegou um cliente. Já vamos encerrar o Corolla Garboso ali no... Ali no... No pátio ali, moçada. Já vamos lá. Aí, moçada. Esse 10 branco aí, cabine dupla. Saindo agora. Revisão pós-compra. Se vocês olharem a... Deixa eu ficar longe só pra mostrar a placa dela. Se vocês olharem... Rapaz, o cara acabou de comprar ela. Maquiada. Maquiada que até pintaram por cima da terra no chassi. Impressionante. Ela que chegou pra me examinar. Agora eu vou botar o Corolla Garboso aqui pra gente acabar o vídeo. O vídeo dos Corollas. Bora lá. Eis o Corolla Garboso. Que beleza, né moçada? Que beleza, não é mesmo? Eis o Corolla do Netão. Que a Rádio Patroa anda. E vamos acompanhar ele agora. Vocês viram ali. Eu mostrei pra vocês o montecedor na diferença. Subição traseira diferente. Multilink. A dianteira bem parecida, certo? Eu vou abrir o capô pra gente olhar o motor. Lembre-se. Preciso fazer uma revisão dele, ok? Vai vir alguns refrisinhos falar alguma coisa. Olha quem tá aqui do lado. Olha quem tá aqui. Ela mesmo. A Garbosa. Tom Garbosa. Tom, moçada. Olha. Olha o Corolla. Estou pensando em vender ele. Alguém quer? Moçada, uma coisa que todo Corolla tem. Todos. Acabei de... Aquele ali, ó. Chegou ali, ó. Olha o poeirão que tá aqui, moçada. Vocês viram o poeirão ali? Nossa. Toda a ordem é precedida pelo caos, né? Olha que caos aí. Até esse asfalto ficar pronto. Muito bem, moçada. Uma coisa que todo Corolla tem. Abridor do porta-mala. Aqui, ó. Ó. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal E o do tanque ali junto Você vem aqui no porta-mala Olha que beleza Olha aí O mocedor fica bem atrás ali O mocedor ficou Porta-malas do Corolla Do Netão Tota do Brasil Todo seladinho Originalzinho Beleza Muito bem moçada Vamos abrir o capu pra gente ver o motor Eu tô aqui na frente da oficina Tô aqui na frente da oficina Lá dentro tá cheio de carro Tão trabalhando Vocês viram aí? Viram essa S10 que eu mostrei saindo? Moçada Essa S10 que o cliente acabou de comprar ela Nossa Toda maquiada por baixo Eu queria ter feito um vídeo Se ele falou que vai voltar aqui Se ele voltar É que agora tem que ser hoje Ele vai andar Ele falou que vai ter que fazer uma viagem amanhã Não deu pra fazer o serviço dela Eu queria fazer um vídeo mostrando Como esses caras maquiam essas caminhonetes Moçada Impressionante E é uma garagem grande aqui na cidade Garagem grande Cara famoso Só que esse cara famoso e tal Moçada Pintaram até por cima da terra Não lavaram que não é direito Pintaram Por cima da terra Eu devia ter mostrado essa parte Impressionante Mas vamos lá Deixa eu abrir o capu aqui com a mão só Vocês sabem que tem que ser meio ninja pra fazer isso Olha aí Vou providenciar algumas peças pro carro Certo Deixa eu fazer uma revisão de 200 mil quilômetros Moçada Danilo Vamos lá Farei uma revisão de 200 mil quilômetros Nesse carro Beleza? Ó Essa época aí Essa época Eu usava essa lubrificante Muito bem A gente vê aqui moçada A estrutura do motor É sempre muito parecida Que eu vou falar pra vocês Ó aquele coxinho que eu mostrei desse lado Esse motor Que ele não tem correia dentada Ele não tem correia Não tem correia de comando É correia dentada Então a correia dentada tá bem aqui Certo? Vou fazer moçada Uma Uma revisão desse carro De 200 mil km Providencial do distribuidor novo Netão O carro do Netão O carro de Ferreira Espeta de Palma Sabe? Mas eu vou fazer uma revisão De 200 mil quilômetros Beleza? Vou arrumar esse vazamento aí Vou arrumar outras coisas Mas eu queria mostrar pra vocês Esse motor aqui É o mais diferente de todos Embora Tenha a mesma locação De itens, né? O alternador tá aqui Aquele coxinho dianteiro tá ali Água do parabrisa tá aqui Então você percebe Que tem a mesma locação de itens Bateria desse lado Fito de lado daquele lado A bomba O reservatório do hidráulico Tá aqui Certo? Então moçada A gente percebe Que esse carro também é bem Parecido Embora totalmente diferente Esse aqui é o É o primeiro colorado brasileiro De 98 a 2002 Beleza? Então moçada Vocês querem ver O vídeo desse carro aqui 200 mil quilômetros Com serviço de 200 mil km Revisão Do Corolla do Netão 200 mil km Beleza? Vamos fazer então Vou colocar até pneu novo nele Beleza? Vou colocar pneu Distribuidor Óleo no câmbio Óleo e filtros Enfim Dá aquela geralzaça Nesse Corollinho aqui do Netão Beleza? Alguém quer comprar esse carro aqui? Tô pensando em vender ele moçada Tô pensando Tô pensando Mas você sabe que vontade É uma coisa que dá e passa, né? Olha aí Você viu o fechamento do capu? Top, né? Quando eu fizer a revisão De 200 mil nele Eu vou fazer um review dele Combinado? Então é isso moçada Gostaram desse vídeo comparativo aí? Olha aí O garboso e a garbosa Gostaram desse vídeo comparativo? Quatro Corollas De quatro gerações diferentes Top, né moçada? Que coisa, hein? Nove e oito De dois mil e dois De dois mil e três De dois mil e sete De dois mil e oito De dois mil e quatorze De dois mil e quinze De dois mil e dezoito Todos aí dentro aí Vou tentar fazer uma Uma foto Amanhã Mas amanhã O meu não vai estar aqui de manhã Enfim Vamos Vamos Você viu quem apareceu aqui? Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vamos aparecer, beleza? Olha quem quer aparecer no vídeo aqui O Mig Você está aparecendo no vídeo? Então vamos lá Gostou desse vídeo? Quem está informado no mundo 4x4 E também voltado a Toyota Então se inscreve nesse canal Beleza? Ativa o sininho E dá like no vídeo Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Tchau, tchau Já vou ir pra casa